Dois homens foram presos tentando furtar madeiras de uma área de preservação permanente na cidade de Pingo d'Agua. Olha aí, ó. A polícia militar foi acionada por funcionários de uma empresa de celulose depois que os suspeitos foram vistos próximo ao local, né, conhecido como Lagoa do Tiririca. A Gisele Ferreira que vai contar aqui sobre esse furto lá, ou tentativa de furto, lá na Lagoa do Tiririca, Gisele. Pois é, Nico, foi uma tentativa de furto. Essa Lagoa do Tiririca, ela fica pouco depois do município de Pingo d'Agua. E foram os funcionários dessa empresa de celulose que viram quando os homens estavam extraindo as madeiras e então chamaram a polícia. No local, além de prender a dupla de 39 e de 24 anos, os militares também apreenderam um caminhão de grande porte que supostamente seria usado para o carregamento dos eucaliptos. O dono do veículo foi identificado, mas ele não foi preso. A polícia também conseguiu localizar ali a motosserra que foi apreendida. Nico, volto com você. Obrigado, Gisele, por sua informação. É, motosserra foi apreendida de acesso mal, né? É.